Quando os ares nos olhos não seguirão Deus está no céu Deus está no mar Deus está na terra Deus está no meu lar Deus está no céu Deus está no mar Deus está na terra Deus está no meu lar Por outro, por um auxílio de um irmão Que leva à loucura de se livrar Lembro que sou filho de um Deus que tudo tem Saiu de joelhos e venha a socorro bem Deus está no céu, Deus está no mar Deus está no mar, Deus está no meu lar Deus está no céu, Deus está no mar Deus está no meu lar Deus está no meu lar Mas estou sozinho na estrada da edição Que leva à loucura de um Deus que não tem solução Lembro que sou filho de um Deus que tudo tem Saiu de joelhos e venha a socorro bem Deus está no céu, Deus está no mar Deus está na terra, Deus está no meu lar Deus está no céu, Deus está no mar Deus está na terra, Deus está no seu ar Deus está no céu, Deus está no mar Deus está na terra, Deus está no seu ar